Olha, o aplauso é sempre constrangedor. Constrangedor? Eu acho, mas eu compreendo que as pessoas precisam, necessitem se manifestar, retribuir. Eu também, quando sou plateia, preciso mostrar àquele artista que ele me fez muito bem, que ele mexeu comigo. Então, acho muito legal o aplauso. Quando ele não é histérico, sabe? Quando ele é efusivo, quando ele é emocionado, sabe? Agora, o prêmio, quando eu concordo, é muito legal. Porque às vezes você ganha um prêmio e nem concorda com aquilo. Percebe? E às vezes você ganha, às vezes você não ganha e você achava que merecia. Geralmente, o prêmio é sempre... Olha, a profissão, esse ofício, não é um lugar de pódio. Você não pode dizer que o quadro de Cavalcante é melhor que o quadro do Portinari. Você não pode dizer que o quadro do Casa Grande e Senzala é melhor do que Memórias do Cárcere. Não é uma questão de ser melhor. Em arte não existe isso. Então, acho que o quadro do Cárcere é muito legal.